Olá, eu sou o Leonardo Carvalho e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como gravar um vídeo de qualidade para postar no YouTube. Pode ser pelo celular, pelo webcam ou pela câmera do laptop, enfim, o que você tiver para trabalhar. O importante é você fazer o vídeo, tá? A gente muitas vezes arranja motivos para paralisar a gente. É quando eu tiver uma câmera boa, quando eu tiver um microfone e o importante é você começar, tá? Se você for para qualquer canal desses grandes youtubers, né, você vai ver que os primeiros vídeos eles começaram com qualquer coisa, seja com o celular. Então assim, se você grava com o celular, se esse assunto você achou legal, se achou interessante, já deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber sempre as novidades quando eu acabar de postar. Digamos que você resolveu hoje, vou gravar um vídeo hoje, tá? Vamos comigo. Então aproveita o entusiasmo aí e já grava o vídeo hoje. Criar seu canal, que é fácil. Se você tem um e-mail do Gmail, você já pode criar seu canal, cria seu vídeo e posta, só para ver o que acontece, tá bom? Assim que você postar, você vai ver que assim, que você vai precisar postar um, dois, três, quatro, até você começar a pegar um jeito. Grava um vídeo, coloque ele no ar, só para você entender como é que funciona a ferramenta. Aí vão surgindo as questões. Você só vai saber quais são as demandas quando você gravar e for postar, tá bom? Aí você vai sentir diferença no som, na iluminação, vai sentir diferença a tudo. Então agora vamos para a primeira dica. Primeira dica, para você ter clareza, escreva um roteiro, tá? Você pode fazer de improviso, você pode fazer o que for. Mas assim, quem trabalha de forma profissional, sempre escreve um roteiro. Por quê? Porque senão, você pode esquecer alguma coisa. Às vezes são coisas importantes, tá? Tem pessoas que às vezes fazem o vídeo inteiro para poder passar uma frase, uma mensagem. A pessoa gravou aquele vídeo para poder fazer uma chamada para a ação e às vezes a pessoa esquece justamente de falar aquela frase. Então assim, escreva uma sequência, um roteiro, tá? Com o tempo você vai se aperfeiçoando e os roteiros vão ficando mais sofisticados. Você vai colocando mais gatilhos, vai falando a coisa certa na hora certa, tá? E você vai começar a falar cada vez mais com confiança. E esse roteiro, ele pode ser por tópicos, tá? Às vezes o tópico já é suficiente. Se você escrever muito também, você não vai conseguir ler. Então coloque tópicos para lembrar você disso, tá? O tempo vai passar, você vai se tornar melhor e você vai conseguindo dominar isso aí, tá bom? Eu estou falando isso, mas também assim, eu comecei a gravar roteiros faz pouco tempo, tem me ajudado muito e eu sinto o meu crescimento. Mas ainda tem uma longa jornada pela frente aí. Assista o vídeo depois de gravado. Às vezes a gente está falando, está tão concentrado que a gente fala, sai um erro, uma coisa natural. Às vezes uma frase, ela sai conectada com outra. Uma palavra errada. Às vezes a gente fala alguma coisa tendo a certeza que clique aqui em comprar, mas na verdade você fala outra palavra. E no final das contas, esse erro, se você no final não assiste o vídeo todo, porque às vezes são vídeos longos, você às vezes sobe para o ar um vídeo que está com algum problema que, cara, que não é legal. Então assim, todo vídeo, se você assiste novamente para perceber, pescar algum erro. Para você ter mais tranquilidade para isso, você pode fazer o seguinte, já assiste já dentro de algum programa de edição. Você tem o OBS Studio, que é gratuito, você tem o Cantasia, você tem uma diversidade de outros programas aí que você pode usar. Alguns são pagos, mas que você pode assistir ali dentro. Se alguma coisa te incomodou, você já pode até fazer edição. Se você quiser saber como mexer no Cantasia, eu tenho um vídeo aqui no canal gravado e eu editando um vídeo. Eu gravei um vídeo, botei no computador, editei. Além de você tirar toda a gordura e os erros, você faz um vídeo mais certinho, onde você, às vezes, você é redundante, você tira aquela parte. Se você errar, você não fica nervoso. Você pode falar. Tem gente que gosta de falar de improviso. Também acho bom. Também acho bom você falar, dependendo da situação. Se você estiver, principalmente, entrevistando alguém, falando com outra pessoa. Mas se você estiver no seu cenário e você puder consertar, melhor coisa. Tá bom? Terceiro, coloque o modo de alinhão. Para evitar de ser surpreendido com uma ligação, uma chamada, uma mensagem ou qualquer outro tipo de ação do celular ali que está conectado na internet. Imagina, você está gravando um vídeo, super empolgado dentro de uma ligação, interrompe o seu vídeo. Entendeu? Te atrapalha a todos. Você tem que começar tudo de zero. Tá? Quarto item. Verifique a bateria e o memory card do seu celular, se for o caso do celular. Se for um computador, laptop também. Porque, às vezes, você está com a memória já ali no final. Você está gravando. Dependendo da situação, você não vai ver o aviso. O telefone desliga por causa de bateria. Ou então, o memory card que o disco está cheio, você para de gravar e você perde todo o material. Tá bom? Verifique o enquadramento antes. Para evitar de ficar fora do enquadramento. Como é que você faz isso? Você grava um pouquinho no vídeo, dá uma olhada, volta. Se for celular, você já grava ali, você tira uma foto com o temporizador. Se for na mão, você tira uma foto, vê se o enquadramento está legal para medir a distância. Você vê se o fundo está legal. Se preocupa com o enquadramento com luz, com som. Às vezes você está gravando em uma posição que o sol está dando um reflexo ali na sua lente e pode prejudicar. Ou então está muito escuro, o contraste está ruim. Então, se preocupe. Faz uma gravaçãozinha de um minutinho só para entender como é que está o som. Se está com eco. Para você poder dar qualidade. Porque a qualidade influencia muito nas visualizações. Ninguém quer gastar o seu tempo vendo um vídeo com qualidade ruim. Às vezes o vento atrapalha. Você está gravando áudio externo e está aquele barulho de som batendo no microfone. Que não dá nem para muitas vezes você até ouvir o som. Às vezes você está com o headphone incomoda. Tá? Olha para a câmera. Aqui, olha para a câmera. Se você grava um vídeo olhando para outro lugar, para o visor do celular. Às vezes... O celular eu estou gravando, estou usando aqui. No caso, estou usando webcam. Estou olhando para webcam. O celular, você tem o visor e você tem a câmera aqui. Olha para cá. Se você olhar para cá, para você. Se você olhar para o seu olho aqui. Você vai sair meio veigo. Você vai sair olhando assim. Falando com a pessoa assim. Não é o caso. Olha a diferença de você falar olhando para a câmera. Ou você falar lendo um texto que você está olhando aqui. Lógico que você eventualmente vai consultar o seu roteiro. Mas assim, se você ficar o tempo todo olhando para outro lugar. Não fica legal. Limpa a câmera para evitar de você gravar tudo. Quando você vai ver se tem uma digital ali. Deixou tudo borrado. Tá bom? Ainda mais o celular, que é sempre manipulado. Então o celular está sempre aqui embaixo. E está... O celular está sempre embaçado, né? O visor. Então fica a dica aí. Oitava dica. Iluminação. Eu estou com iluminação aqui. Por quê? Porque sem iluminação... Deixa eu tirar para vocês verem. Fazer um comparativo aqui. Estou gravando. Vou tirar a luz. Tirei uma, tirei a outra. Para evitar sombras. Viu a diferença? Eu estou com um softbox aqui. O que é softbox? Deixa eu ver se você consegue pegar aqui. Uma softbox. Outra softbox. Por que isso? Porque sem iluminação... Deixa eu até ver se o enquadramento está ok. De novo. Sem iluminação, o seu rosto fica com sombra. A qualidade da imagem fica ruim. Fica tudo fechado. Então, assim... Ela melhora o contraste. O resultado de pouca luz fica ruim. Ah, mas eu não tenho a softbox. Então grava de dia. Grava perto da janela. De frente para a janela. Não embaixo do sol, mas com a luminosidade que entra pela janela. Tá bom? Evite de gravar de costas para a janela, porque senão vai ficar tudo escuro. É o mesmo conceito de fotografia. Você tem que se preocupar com a luz. Evite de gravar em um ambiente sombrio, que não fica legal. A não ser que você planeje ser um fundo totalmente preto. É cuidado com a luz solar. É melhor aperta a janela. Desdublados são ótimos para fazer a gravação. Nona dica. Grave na horizontal. Se for para o YouTube, grava na horizontal. A única vertical que o pessoal grava normalmente são os stories do Instagram. Mas, assim, se você for gravar para o YouTube, grava na horizontal, que é o formato padrão. É 1080x720 e 1920x1080. São os dois formatos padrões. Tem pessoal que já grava com câmera com maior qualidade, 4K. Mas, assim, basicamente, se você gravar nesses formatos, Aquele white screen, né? Já fica legal porque quando você posta, não vai ficar aquela bordinha preta de preenchimento. Nem vai ter nenhum tipo de corte. Tá bom? Deixar seu vídeo bastante atraente. Cenário. Isso aqui é a décima dica. Cenário, assim, você precisa tirar tudo, assim... Você precisa tirar tudo que não é necessário. Por quê? Porque se atrás do seu cenário tem gente passando, tem alguma coisa acontecendo, Às vezes a pessoa desvia o olhar para o que está acontecendo ao seu redor. Seja um cachorro, seja uma porta aberta, alguém passando. Enfim, seja um cenário muito movimentado. E, às vezes, a pessoa perde a atenção no seu vídeo. Quando volta, ela já se perdeu e perde o interesse. Uma vez eu vi uma apresentação, um rapaz falava assim, Que até numa palestra, você está falando, você fez assim, apontou, Às vezes a pessoa vai na hora em direção à sua mão e aí ela voa. Entendeu? Ou então a pessoa está falando, ela indica alguém na plateia, Ah, você, a pessoa vai começar a olhar com a pessoa e se perde. Então tenta manter sempre o foco em você. O cenário faz parte disso. Você tenta ser neutro, fundo, sem muitos objetos. Tira tudo que é desnecessário do enquadramento, bagunça, itens pessoais. Tudo que está tirando a atenção, que possa tirar a atenção de quem está assistindo. E se por acaso acontecer de você estar gravando um vídeo E alguém passar, bater ali na porta, tocar a campainha, tocar um telefone, Cachorro latir, passou a moto, cara, continua. Aí vem o conforto da edição. Porque num caso desse, você pode passar um avião, você não consegue nem escutar. Você pode falar, sentir o que não ficou legal, você repete. Mas na edição você só picota aquilo ali, tira, suprime e continua, entendeu? Se você for parar e recomeçar, às vezes o vídeo tem 15, 20 minutos, entendeu? Aí não é legal. Avise as pessoas da sua casa, que vai gravar para evitar que alguém bata uma porta, né? Que abra a porta também e entre no quarto. Às vezes você está com um cachorro ali, o cachorro começa a latir. Às vezes eu estou gravando aqui e eu escuto o cachorro latindo do vizinho. Eu escuto gente falando pela janela, a gente consegue escutar o vizinho, né? Eventualmente, carro passando. Então, é barulho, acontece muito. Você está gravando e daqui a pouco você não percebe, você está concentrado. Ó, minha filha está falando agora, mas é assim. Mas às vezes você está ali, você vai ver o barulho da máquina de lavar, o barulho da maquita. Então, tente ter um espaço seu, que a porta fique trancada, fechada, ou até trancada mesmo. Eu boto um pochete na porta. Sempre que eu vou gravar, bem perto da maçamento, para quando a pessoa for abrir, eu falo aí, ó. Ele está gravando, não vou entrar. Tá bom? Então, o cenário, outra dívida do cenário é que ele pode te bloquear. Ou seja, se eu, para gravar, eu preciso esvaziar a sala. Se eu, para gravar, eu tenho que trocar a lâmpada, arrumar uma bagunça, arrastar um sofá. Então, tudo sem impedimento, tá? Então, você nunca vai gravar porque você sempre, ah, não, pô, para eu gravar, eu tenho que fazer um monte de pré-requisitos. Então, acaba que, sabe, tira o que está te impedindo do caminho, tá bom? Para você conseguir decidir gravar, ter uma ideia, você vai e senta e grava rápido, tá bom? Então, de preferência, reserve um cantinho na casa e mantê-lo no estado perfeito. Tente ter objetos que são seus para você gravar e que já estão montados. Gente, sentou, gravou, papumba e subiu o vídeo, tá? Tira os pré-requisitos para você não ficar procrastinando. Errou ou continua, tá? Ah, mas errou e eu posso tirar. Então, tira. Mas se você está gravando, errou, falar uma palavra errada, é gaguejo. Eu gaguejo muito, tá? Mas muitas vezes eu vou editar e não consigo nem tirar aquela parte porque eu emendei tudo. Mas, gente, vai melhorando porque eu já comecei a estudar sobre fono, já comecei a ler sobre a oratória, treinar, fazer exercício para poder soltar a musculatura da mandíbula. E é assim mesmo, ó. Hoje está assim, daqui para frente vai estar melhor. Use microfone. Eu estou usando aqui, ó. Microfonezinho. Discretinho. A camisa preta não dá nem para ver. Por quê? Eu pego o microfone e conecto aqui no celular. Depois eu junto. A minha webcam, ela tem o microfone, tá? Tem gente que usa fone com... Tem o microfone também, fica bem pertinho aqui da boca. Faz o que está no seu alcance. O celular já tem o microfonezinho dele. Se não tiver o... Esse aqui custou R$29,00. Esse microfonezinho. Xingling. Você não precisa ter o da Sony. Você não precisa ter o aquele de mesa com o tripé. Cara, usa o que você tem. Depois, quando começar a se tornar algo que traz retorno para você, você vai investir nos pouquinhos, tá? Eu fiz um investimento excelente com essa minha webcam. A Logitech, né? C920. Cara, mudou muito. Se você pegar meus primeiros vídeos, tudo embaçado. Era muito ruim. Então, assim, ela me traz agilidade. Ela fica montada já no laptop. Tá bom? Vamos lá. Vergonha. Cara, você está com vergonha, mas você está com vergonha de quê? Você está sozinho, normalmente, no quarto. Você diz assim, ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho bloqueio, porque eu vou pensar em quem está me assistindo. Se qualquer coisa está te impedindo de realizar o teu projeto, cara, tira ela. Se você está gravando um vídeo e você está pensando, ah, minha avó, meu amigo, meu chefe vai assistir, cara, cria outro canal desvinculado do teu e-mail. Entendeu? Cria um outro e-mail só para o teu projeto. E o dia que eles assistirem, você já vai estar brilhando, porque aí já passou o tempo. Entendeu? O seu canal já vai estar com evidência. Aí vai descobrir e vai te dar os parabéns. Eu vou falar, que legal, você criou um canal. E você fez tudo isso. Olha que legal, que nível que você já atingiu. Tá bom? Isso acontece muito comigo no Face. Às vezes eu gravo alguma coisa, escrevo alguma coisa, eu quero compartilhar. Aí eu, putz, nesse perfil eu não quero compartilhar, porque algumas pessoas vão assistir, aí eu não me sinto confortável. O que eu fiz? Eu criei um outro Face. Entendeu? Específico para isso. O dia que alguém descobrir, vai descobrir pela forma profissional, ou seja, vai descobrir pelo assunto que eu estou falando. E vai fazer parte da minha audiência. Estou falando isso para quem está começando do zero, gente. Se você já tem um canal com 50 vídeos, 100 vídeos já está trabalhado, então é sinal que você já não tem mais vergonha. Se treinar, fica bom. Tudo que você repete exaustivamente, você vai se aproximando da perfeição. Então, gravou, ficou ruim? Descarta e grava de novo. Se não deu para descartar porque não tem tempo, sobe assim mesmo. Se você for voltar lá na linha do tempo, desses grandes youtubers aí, volta lá, pega o Genderson, os primeiros vídeos dele. Ele sempre foi engraçado, mas a produção, não existia produção, não existia iluminação, não existia preocupação nenhuma. Normal. O cara caminhou, veja onde o cara chegou hoje, entendeu? Quem sabe você pode ser o próximo grande canal aí do YouTube, tá bom? Se você começar e se você treinar. Mas assim, se você quer pegar um projeto, quer pegar uma estrada e quer pegar velocidade nele, você tem que primeiro limpar essa estrada. Limpa, tira tudo que está te atrapalhando, as pedras, tudo que está no teu caminho, tira para você conseguir seu objetivo, foca no teu resultado. Comece com o que você tem, não fique na perfeição. Pensa que assim, entre o ponto A, que é o início, e o ponto B, que é onde você quer chegar, você vai ter uma linha aí. Essa linha pode ser reta, se você for focado, persistir, ou essa linha pode ser curva, já falei isso outras vezes. E você demorar, enrolar, procrastinar, vai ser mais demorado. E às vezes muitas pessoas desistem no caminho. Então, tenha clareza do que você quer, traça o objetivo, crie um checklist, até se tornar automático. Vai chegar um momento que você vai começar a gravar um vídeo, já está tudo preparado, já vai estar tudo organizado. Por quê? Porque você já pegou o hábito, já pegou a manha de fazer isso aí. Começar, normalmente é desafiador, mas é para isso que a gente está aqui, para se desenvolver. Se você tem interesse em se aprofundar nessas informações, eu vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo que ensina todo o passo a passo, todo o método, de como você começar totalmente do zero. Informação sempre contribui e quem fala é um especialista. Ele vai te ensinar passo a passo como você pode começar a seguir um método e alcançar o resultado que você deseja, tanto deseja. Se você gostou desse assunto, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para poder receber os meus vídeos sempre que eu postar alguma novidade. Tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.